Se você é pai ou se você é mãe de uma criança, de um adolescente ou de um adulto jovem, insista, persista, não desista. Ensine a eles aqueles comportamentos mais básicos que os psicólogos chamariam de habilidades sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, por favor, com licença. E evite assim que essa criança, esse adolescente, se transformem num adulto completamente sem noção. Veja, se eu faço algo de errado a você, se eu te ofendo, se eu te agrido, se eu levanto uma calúnia a teu respeito, se eu difamo o seu nome, de qualquer maneira, eu devo me dirigir a você, olhar nos seus olhos e dizer me desculpe, me perdoe. Se eu ofendo você, eu não abro uma câmera e digo olha, eu perdoo você com meu coração generoso. São duas coisas completamente distintas. Se você sente que de alguma maneira você foi atacada, você foi ofendida, ok. Perfeito. Você tem todo o direito do mundo de abrir uma câmera, de procurar por esta pessoa pessoalmente, telefonar, enviar uma mensagem de zap e dizer olha, para que eu me sinta com o coração mais leve a partir de agora, ok, eu te perdoo. Mas antes disso, mas antes disso, é muito importante que o nosso comportamento seja concernente com a realidade, seja harmônico com a realidade. E não completamente deslocado do andar da carruagem, da realidade das coisas. Eu não posso oferecer meu perdão se fui eu quem ataquei, se fui eu quem ofendi, se fui eu que levantei um falso testemunho, se fui eu que caluniei. Eu preciso procurar por essas pessoas e me retratar com essas pessoas. Antes de mais nada, pedir perdão a essas pessoas. Mas isso não é uma obrigação. Isso não é uma obrigação. O que é obrigação? É a gente entender que enquanto adulto, que como um ser humano, um sujeito adulto, a única coisa que eu preciso fazer é me responsabilizar pelas coisas que eu faço. Não adianta eu abrir câmera, não adianta eu telefonar, não adianta eu mandar mensagem de zap, não adianta eu me materializar pessoalmente diante de uma pessoa a quem eu ofendi e oferecer o meu perdão. É desconexo uma coisa da outra. Não há conexão entre uma coisa e outra. Se eu ofendo você, eu me desculpo com você, eu não te ofereço o meu perdão. Agora, você não é obrigado nem a pedir desculpa, nem a oferecer perdão. O que é obrigado sim é a responder, responder de fato, como um adulto maduro, pelas coisas que faz e pelas coisas que diz. E não tentar engambelar a galera, não tentar engambelar a torcida aí, dizendo, olha pessoal, eu ofereci meu perdão generoso, eles que não quiseram. Eu não quero, nem deixo de querer. Essa relação não existe entre uma coisa e outra, no que diz respeito a mim. Não existe uma coisa ou outra. O que existe é, as pessoas respondem por aquilo que fazem. As pessoas precisam ter maturidade para dar conta das coisas que dizem. As pessoas precisam ter maturidade para dar conta do alcance dos comportamentos que têm. E quando esse comportamento acontece, por exemplo, na internet, ele tem um alcance mundial. E por isso, eu insisto, precisa ser reparado. É nessas horas que a gente vê, por exemplo, a diferença entre a Vivi e a oposição, por exemplo. Todos os problemas que eu tive com a Vivi se resolveram em que momento? No momento em que a Vivi, de alguma maneira, olhou para mim e disse, Nel, me desculpa. É por isso que a Vivi arrebenta em visualização. Por isso que independente do número de inscritos que a Vivi tem, ela arrebenta em visualização. Ela arrebenta. Porque as pessoas veem verdade naquilo. As pessoas não veem um teatro para tentar enganar a galera. Bom, pessoal, é isso. Isso aqui não é um vídeo resposta. Isso aqui não é absolutamente nada. Isso aqui é só um alerta. Para você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável, enquanto irmão, fique atento. É na infância, é na adolescência que a gente molda o caráter dessas pessoas. Porque depois, na vida adulta, não adianta. As pessoas ficam com um descompasso entre aquilo que passa pela sua cabeça e aquilo que acontece na realidade. E o pior é quando ainda existe uma torcida ali embaixo aplaudindo, completamente desconexa da realidade também. Orra, gente. Por favor, vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos. Vamos tomar um banho de realidade. Vamos tomar um... Sabe? Entra embaixo de um chuveiro gelado e vê se acorda para a vida junto comigo aí, galerinha. Tá bom? Desculpa, meus inscritos, meus amigos. Amo a todos vocês. Tô indo trabalhar. Tá? Tô correndo agora para o meu segundo turno de sexta-feira. Até logo.